Júlio Simões, imigrante português, foi mecânico, mascate e começou sozinho em 1956, fazendo transporte de hortifruti de Mogi das Cruzes para São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje somos mais de 25 mil pessoas, mantendo a origem de servir com simplicidade, entendendo a necessidade do cliente para atendê-lo, buscando sempre a perpetuação das nossas relações comerciais. Através de muito trabalho e dedicação, nos transformamos em um dos maiores grupos privados brasileiros, listado no novo mercado como o mais alto nível de governança, e seis empresas independentes, atuando em perfeita sinergia. A JSL Logística é líder em serviços de logística rodoviária no país, desenvolvendo soluções de forma integrada e customizada para toda a cadeia de suprimentos. Construímos relacionamentos de longo prazo, muitos deles com mais de 40 anos. A CS Brasil, com seu alto nível de governança, está contribuindo para a evolução do setor público, levando eficiência e transparência para áreas como gestão e terceirização de frotas, transporte municipal de passageiros e limpeza urbana. O Grupo Vamos é líder na locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos pesados, garantindo a disponibilidade da frota contratada. Possuímos a maior rede de concessionárias de caminhões Volkswagen do país, além de uma ampla rede de seminovos. Com nosso DNA de servir, através de gente comprometida, transformamos o setor de locação de veículos. Em cinco anos, criamos uma das maiores locadoras do Brasil, listada no novo mercado como o mais alto nível de governança. A Movida é pioneira em serviços como aluguel mensal para pessoa física, programa carbon-free e diárias de 27 horas. Inovações digitais, como Wi-Fi 4G no carro e reservas pelo aplicativo, trazem mais comodidade para os clientes. Além disso, crescemos no mercado corporativo com gestão e terceirização de frotas. E ainda temos uma grande rede de seminovos, que se diferencia pela qualidade dos ativos e o atendimento personalizado. A Original é uma das maiores redes de concessionárias autorizadas Volkswagen e também oferece aos seus clientes as marcas Fiat e Ford. A operação é complementar aos demais negócios, sendo reconhecida pela excelência dos serviços. A BBC Leasing é o braço de serviços financeiros do grupo, que contribui para a comercialização de seminovos e caminhões, além de gerenciar o cartão de pagamento de frete, fidelizando os nossos clientes. Já a BBC Digital, nossa plataforma digital de serviços financeiros, nasce para transformar a relação entre os motoristas e as nossas empresas, contribuindo para o seu desenvolvimento de forma justa e sustentável. Gente é o nosso grande diferencial. Somos um grupo de empresas com atuação diversificada, escala, tecnologia e flexibilidade, presente no Brasil e na América Latina. Nosso modelo de negócios é baseado em servir o cliente, perpetuar as relações comerciais, gerar valor para os acionistas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Assim como o nosso fundador, Júlio Simões, nos transformamos sem perder a nossa cultura e os nossos valores. Seguimos em constante evolução, nos desafiando a ser cada vez melhores. Temos muito orgulho de tudo o que já conquistamos, mas a nossa maior felicidade é ter a certeza de que estamos preparados para fazer muito mais. Nós somos o Grupo JSL. Entender para atender.